Olha, você entrega meu motor, safado! Se você me entregar, você tá vindo! Você entrega meu motor! Você entrega meu motor! Eita, é uma metralha dos baile! Só modelão! Você entrega meu motor! Eu sei que você tem meu motor! Você entrega meu motor! Você entrega meu motor! Você entrega meu motor! Vai! As duas tá preparadas, vai! Vai senta na pica! As duas ela é cachorro, as duas ela é bandido! Vai senta na pica! E dá vai ma pô, acabando o joelho, perdendo o juvizo! Batendo, tendo, 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 tendo! E dá vai ma pô, acabando o joelho, perdendo o juvizo! Batendo, tendo, 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 tendo! Então escute esse hit que é do DJ Download Esse é o DJ Download, esse cara é muito foda Olha, você entrega meu motor, safado Se você me entregar, você tá vindo Eita, é uma metralha dos baile, sou modelão Tem, 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 tem motor Vai, vai senta na pica, as duas ta preparada Vai, vai senta na pica, vai senta na pica Vai, vai senta na pica, vai senta na pica Vai, vai senta na pica, as duas ele é machu, as duas ele é bandida Vai, vai senta na pica, as duas ele é machu Vai, vai senta na pica, as duas ele é machu Vai, vai senta na pica Então vai má porra, acabando os joelhos perdendo o juízo Batendo, tendo, 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 tendo o gringo Então vai má porra, acabando os joelhos perdendo o juízo Batendo um gringo Então escute esse hit que é do DJ Download Esse é o DJ Download, esse cara é muito foda E solta aquele contínuo e maneiro que é do Inacissão Mininacissão Mininacissão Mininacissão